Você gostaria de ter uma renda de 10 mil reais por mês através da alocação de 5 salas comerciais? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e hoje eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista comigo o Roberto Gazola que é o investidor do Terreno Filé. E logo logo você vai entender por que Terreno Filé, mas basicamente o Roberto ele tem uma experiência profunda com negócios. E aí teve um momento que ele decidiu pegar um pouco do capital que ele tinha guardado, cerca de 450 mil reais, que é o que ele está gastando para fazer esse investimento construindo 5 salas comerciais. E primeiro ele decidiu comprar um terreno e depois ele decidiu fazer a construção dessas 5 salas comerciais, sendo que ele escolheu esse terreno de uma forma extremamente minuciosa e aí ele chama esse terreno de Terreno Filé. E nessa entrevista de hoje, que você vai ver agora ele nos conta como escolher esse Terreno Filé, quais são os critérios que você deve usar para escolher esse terreno e ele também vai nos contar de forma profunda como que aconteceu essa jornada, como que ele se interessou por esse assunto e é uma história incrível. O Roberto, ele é uma pessoa normal, comum, que começou a trabalhar com seus 7 anos de idade. É uma história incrível e eu tenho um prazer muito grande de trazer essa história para você ouvir. Então, sem mais introduções, vamos receber agora o Roberto do Terreno Filé. Vem comigo! Por fim, eu só preciso esclarecer uma coisa. Essas 5 salas comerciais, elas ainda estão em construção. Elas ainda não foram acabadas e essa renda passiva de 10 mil reais que eu mencionei, ela ainda não está vindo para o Roberto. Mas já tem muitas pessoas que estão interessadas em alugar essas salas comerciais. Então, esse valor de 10 mil reais que eu trouxe, ele representa uma previsão de quanto que o Roberto vai realmente ganhar com a alocação dessas salas, sendo que ele estima que o valor total, o custo total desse investimento vai estar próximo de 450 mil reais. Agora sim, sem mais introduções, vamos para a entrevista. Olá, aqui é o Rafael Yante e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Roberto. Tudo bom, Roberto? Como é que está? Tudo bem! Tudo ótimo! Firmo, forte, feliz, saudável e para o dia mais rico, de saúde. Estamos aqui. Estou feliz aqui por dar essa entrevista para você, Rafael, porque o seu canal é muito bom, você traz informações muito importantes para quem está começando, para quem tem o interesse de investir no momento, no futuro, ou fazer algum investimento na área de imóveis e até em outras áreas. E os seus vídeos são muito bons, são fantásticos. Você faz vídeos motivacionais que mostram pessoas que já trabalham na área, que as pessoas se inspirem e educativos também. Show de bola, show de bola. Obrigado, Roberto, pelas palavras. E, pessoal, o Roberto, ele já é investidor em imóveis. Ele é o investidor do terreno filé. E logo, logo você vai entender melhor o que é esse terreno filé. Na verdade, foi uma forma que o Roberto chamou um dos terrenos que ele comprou, sendo que ele fez ali uma escolha muito minuciosa nesse terreno. E aí ele explica, daqui a pouco ele vai nos contar por que terreno filé. Mas, nesse terreno, ele também fez, está fazendo, na verdade, a construção de cinco salas comerciais. E ele vai deixar essas salas alugando. E ele também vai nos contar como é que foi essa jornada, como é que está sendo fazer essas construções, quais são os desafios. Bom, tudo que envolve isso. Mas, antes disso, eu quero te perguntar, Roberto, quem tu é? E o que é que tu faz? Me conta um pouquinho mais da tua vida, dos teus negócios. Bom, vou falar. O terreno filé vai pegar mesmo. Eu comentei que eu comprei o terreno filé para ele em um dos vídeos aí passados. Se o pessoal gostou, ele gostou também. Então, eu sou designer gráfico, eu trabalho na área de internet, já trabalho na área de design gráfico há muito tempo, né? Tenho 17, 18 anos. Comecei a trabalhar na área de design gráfico dando aulas de softwares de computação gráfica, como CorelDRAW, Photoshop e outros cursos. Aí eu sempre dei aula, assim, presencial, trabalhei em grandes empresas nessa área, como designer gráfico, na área de marketing, análise de marketing. E, atualmente, assim, já tenho um curso que já tem muito tempo que está sendo vendido na internet, em que eu tenho milhares e milhares de alunos, não, muitos cursos na internet, muitos projetos na internet. E eu dou aula na área de design gráfico e em outras áreas, como a área de marketing, essas áreas especificamente. E trabalho na internet também, desenvolvendo sites, assim, em parceria com os meus alunos, para incentivar os alunos. Então, esse é o meu trabalho principal. É através da internet, ajudando pessoas. Entendi, entendi. Show de bola. E como é que surgiu a ideia de investir em terreno, em terreno dentro de loteamento, porque esse terreno filé é dentro de um loteamento. Mas me conta como é que surgiu essa ideia de ir para o mercado imobiliário. Porque tu vem da área gráfica, na área de design, e da área de ter cursos na internet. Como é que foi essa transição? Na verdade, não é uma transição, mas como é que veio essa ideia de imóveis? Então, eu sou uma pessoa, assim, muito simples, na verdade. Eu gosto da simplicidade. Eu venho de origem humilde. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com sete anos, na verdade. Comecei lixando o carro. Assim, minha mãe era faxineira, meu pai era vigilante. E aí comecei lixando o carro, até que eu comecei a dar aula de informar. Comecei com sete anos, fui lixando o carro, auxiliar de mecânico. Depois eu fui de lanterneiro. Fui vender quadros, sem parar, sempre contínuo. Com quinze anos eu comecei a dar aulas de coreodraw, nessa área especificamente. Então, assim, um dos meus sonhos sempre foi ter o meu imóvel, minha casa, né? É um sonho, assim, tradicional de quem é de origem humilde. E aí, fora isso, como era um dos meus sonhos ter uma casa, e hoje eu moro na minha casa, graças a Deus, eu moro na minha casa, e há o meu esforço, a minha família sempre me apoiou. Aí, eu comecei a pegar experiência quando eu fui pesquisar a compra do terreno, também, experiência de construção. Porque a vontade de comprar terreno, investir em negócios, imobiliários, sempre foi antiga. Porque quando você é de origem humilde, talvez, não sei se são todas as pessoas, mas, às vezes, você vê as conversas, as pessoas conversando sobre o fulano de tal, aquele senhor, ele tem 30 casas, ele vive de renda, ele tem 30 casas de aluguel, ele vive de renda, trabalhou, conseguiu construir os imóveis dele. Então, é muito próximo de você esses investidores que investem em imóveis, né? A gente morava na casa da minha avó, mas eu já morei de aluguel também. Aí, quando a gente vai morar de aluguel, você começa a pôr em caseiro, você tem que pagar para alguém, e, às vezes, essa pessoa, ela tem muitos imóveis, né? Então, assim, é uma forma de investimento e de renda. E como eu sempre trabalhei na área de marketing, principalmente na área de design gráfico e marketing, eu fui adquirindo, ao longo da minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida, especificamente, uma experiência muito grande na área de marketing, né? Então, assim, hoje em dia, todos os terrenos que eu compro são só comerciais, porque é o que eu entendo, e muito, né? Eu entendo da área comercial e de marketing. Aí, eu fui trabalhando, né? Eu trabalhei com grandes empresários, com grandes marqueteiros. Teve uma época que eu saía para vender cartões de visita, a gente tem uns 12 anos na rua, de porta em porta, eu viajei em muitas cidades no Brasil. E aí, a gente vai atendendo, eu cheguei a visitar mais de 20 mil empresas. Aí, a gente vai verificando um perfil de resultado positivo de alguns empresários, em relação a outros e tudo mais. E, assim, um dos pontos que influencia muito no sucesso de um negócio comercial é o ponto comercial. Em alguns pontos, o ponto comercial, ele é praticamente que 100% do sucesso da empresa. Em alguns segmentos, especificamente. E aí, junto à minha questão de eu ser de origem humilde, né? E aí, a gente é o que está mais próximo da gente, né? E, assim, aí eu fui conseguindo juntar um dinheiro durante a minha vida toda e trabalhando. E aí, o meu investimento que eu resolvi fazer foi na área de móveis, porque eu tinha essa coisa que era mais próxima de mim. Eu sempre trabalhei com empresas na área comercial, com grandes marqueteiros. Trabalhei com marqueteiros que ganhou eleição, né? Marqueteiros de grandes indústrias, de grandes indústrias multinacionais. Aí, a gente pega experiência, assim, e aprende os segredos das análises do mercado. E aí, o que acontece? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo olhar para um terreno, e aí, a gente consegue saber se um terreno comercial, se ele vai ter um resultado positivo no futuro. E aí, foi por isso que eu resolvi focar nessa área de investimentos para imóveis comerciais, né? Porque, assim, a minha área é imóveis comerciais. Como eu pego o imóvel e construo para alugar, para comércios, a minha área é essa. Eu não estou na área de residências, porque eu não mexo com isso. A minha área é internet, e aí, o dinheiro que eu pego para investir, eu invisto nisso. Como eu sou bem simples, eu consigo fazer um bom investimento nessa área. Eu não gasto muito, assim. Eu gasto um pouco, mas eu acabo investindo nos imóveis. Entendi. Eu falei demais, eu falo que, às vezes, eu enrolo, eu tento passar o máximo de informação para ajudar as pessoas. Show de bola, show de bola. Mas é isso aí. Uma coisa interessante que o Roberto falou agora foi que ele passou em mais de 20 mil empresas. Então, ele trabalhava com cartões de visitas, e imagina a experiência que alguém tem ao passar por mais de 20 mil localidades e ver o que que dava certo, o que que dava errado. E, muito interessante, Roberto. Uma pergunta agora, que a gente vai focar agora mais na questão de, vamos ensinar alguma coisa para o pessoal aqui. Tu falou, ou tu pegou uma experiência muito boa em identificar o que que faz um negócio dar certo ou errado em relação à localização do ponto comercial. Show de bola. A localização é uma coisa extremamente importante. Vamos falar o que que diferencia uma localização premium, uma localização de um terreno filé, de uma localização de um terreno carne dura, que não é bom para um investimento nessa área comercial. Conta para nós aí alguns dos critérios de escolha que tu faz. Beleza. O filé pegou mesmo. Até o carne duro agora. Tem carne duro também. Bom, assim, nós temos muitas regras que a gente deve seguir para escolher um terreno comercial, né? Lembrando que a minha área é comercial. É um, às vezes, quem estiver assistindo esse vídeo com um construtor, com uma pessoa especializada na área de imóveis, assim, eu já vou dar um conselho de cara. Independente do produto que você for fazer, porque a gente tem que enxergar isso como um produto, você tem que analisar quem é o seu público-alvo, viu? Porque, às vezes, você vai fazer uma casa, um condomínio de luxo, um condomínio popular, isso é muito importante que você saiba quem é o seu público-alvo, para que você facilite a forma de pagamento, para que você entenda o que eles querem, o que eles querem em um produto que você está fazendo, quantos quartos, quantos comos, se eles já querem pronto, porque tem determinados públicos que já querem tudo pronto, entregue. Então, isso é importante. Então, na verdade, tudo se resume a público-alvo. Então, no meu caso, o meu público-alvo são os empresários, que montam empresas. E, assim, a minha prioridade, quando eu vou analisar uma compra de terreno, todos os meus terrenos são em avenidas comerciais. Todos são em avenidas, porque é comercial. Então, assim, a primeira regra, se você for mexer com imóveis comerciais, é você ir para a avenida, mesmo que fique mais caro. Essa é a primeira regra. Aí, a segunda regra é que tem uma técnica na área de marketing, que é uma técnica que funciona para tudo, para tudo. Para os imóveis também é muito importante. É a técnica da visibilidade. Quanto mais vezes você aparece para uma pessoa, mais vezes você vai ter chance de vender para aquela pessoa. Então, por exemplo, na área da internet, as pessoas que aparecem mais, elas têm mais chances de terem mais resultados do que quem aparece menos. Na área de empresas, quem trabalha o marketing institucional, que é o branding, igual a Coca-Cola, que faz uma campanha emocional, mas ela está sempre por aí, é uma marca que trabalha a visibilidade. Então, tem essa técnica da visibilidade para a área de terrenos comerciais, é fundamental. Então, quando você for analisar um terreno comercial, você tem que, assim, analisar muito bem qual que é o ponto, qual que é o terreno que talvez vai ter mais visibilidade. Sempre vai ter um terreno que vai ser o mais visível, e aí você vai tendo uma escada do segundo, para o terceiro e para o quarto. A regra principal é que as esquinas sempre estão na frente de praticamente qualquer outro ponto comercial, porque elas são mais visíveis. A pessoa que está numa rua, a pessoa que está fazendo o cruzamento, vai ver, se for uma avenida de duas pistas, quem está subindo vai ver a esquina, quem está descendo, quem for virar, vai ver quem tiver vindo naquela rua aqui para subir. A visibilidade, assim, dela é muito maior. Então, esse é um ponto importante para o terreno. O terreno que você verificar, que vai estar mais visível, ele vai te dar mais resultado. Porque a pessoa que montar um negócio lá, nesse terreno, ela não vai quebrar. Só se ela for muito ruim de negócio. Se você tiver uma rotatória, por exemplo, se você tiver uma rotatória que liga dois bairros, o centro para uma região periférica, ou uma região da cidade, a rotatória é como se fosse uma mina de ouro. O cara que montar lá, ele vende de qualquer jeito. Por isso que o Carrefour só é construído em grandes cruzamentos, porque a visibilidade é muito maior. Entendeu? Então, no caso do Carrefour, o ponto comercial vale mais do que qualquer coisa que você puder imaginar. Essas são três dicas importantes. Eu quero falar uma dica para quem já for construir. é fortalecendo essa questão da visibilidade. Quando você for construir um ponto comercial, o ponto comercial para alugar no terreno que você escolheu, que é o mais visível, que é na avenida, uma outra dica importante, de preferência no lado da sombra, porque praticamente tudo que você montar no lado da sombra funciona melhor do que no lado do sol. Eu aposto mil reais com você agora. Mil reais meu com dez seu. Se você for lá no centro da sua cidade, lá, três horas da tarde, no sol, quando o sol estiver quente, você vai parar no meio da rua e vai olhar para os dois lados. O lado que tiver sol, tem 80% menos pessoas do que o lado que tem sombra. Então, de 100 pessoas, 80% está na sombra e 20% está no sol. Então, se tiver uma lanchonete no lado da sombra, as pessoas vão entrar no lado da sombra. É lógico, você faz um todo e ajuda. Tem muitas coisas que envolvem, mas o lado do sol é importante. O lado da sombra é praticamente prevalente, tá? Uma outra coisa. Geralmente, a via da entrada para o bairro, se for uma avenida de um bairro, ela é melhor, na maioria das vezes, mas nem sempre. Você tem que analisar. No caso do cara que vai comprar um terreno, a preferência é comprar a que dá a entrada, mas nem sempre. Eu não quero dizer muita coisa, não. Porque, por exemplo, o cara que está indo para casa, seis horas da tarde, ele está indo para casa. Ele pega e vai para casa. Se ele quiser fazer uma compra, comprar uma carne, alguma coisa assim, ele vai comprar, se for uma avenida, ele vai comprar de quem está do lado direito. Não tem conta. Ele não vai correr o rio de atravessar a rua, parar o carro, fazer contorno. Ele vai comprar do lado direito. A menos que o atendimento de lá seja melhor. E o produto, né? Esse é um ponto. Mas, por exemplo, se a pessoa, ela chegou em casa e deu dor de cabeça, aí a tendência é que ela compre o remédio da farmácia que está no lado oposto, que está na direção do centro. Ele está na casa dele, ele aí, no caso, na casa dele vai sair, vai na direção do centro, é mais fácil ele parar antes, para depois voltar de uma vez. Então, tem que ter um risco no caso das empresas. Então, por isso que o ponto dos dois lados são bons, tá? Mas, por exemplo, a gente tem isso do lado direito. Quando você for construído. Quando você for construído. Deixa a gente fazer uma pausa aqui, e daí a gente dá essa dica para a construção, quando a gente fala da construção. Pode ser? Pode ser. Tá, show de bola. Então, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Roberto, que tu falou, tu está dando dicas aqui, tanto para a galera que está querendo fazer a construção de um imóvel comercial, para daí alugar para comerciantes, ou ainda essas dicas são muito valorosas quando você já é um comerciante e está tentando escolher um imóvel para alocar, para montar a sua empresa. Então, você vai ter mais sucesso se você escolher esse tipo de imóvel que o Roberto está comentando, ou ainda você construir esse imóvel para você montar a sua empresa ali. São também dicas muito valiosas aqui que o Roberto está nos passando. E aí, as dicas mais voltadas para a construção, daqui a pouco ele nos dá. E eu quero te perguntar agora, Roberto, como é que foi a compra desse terreno que tu deixou o comentário lá em um dos meus vídeos? Eu lembro que tu comentou para mim que esse terreno, tu conseguiu comprar ele. Bom, conta para nós como é que foi a compra, quanto que custou essa compra. Explica para nós aí. A compra foi muito interessante. Esse terreno especificamente, porque praticamente todos os que eu tenho, eu faço a mesma análise. Eu faço essa análise que eu acabei de explicar para vocês. Eu avalio qual que é o lugar mais visível, se ele está disponível, se é o lado da sombra de preferência, se é um lugar onde a maioria das pessoas vão passar, se está próximo das casas de preferência. Às vezes, não é interessante você estar no início do bairro, mas às vezes é melhor estar no meio do bairro. Então, tudo isso influencia. Aí, eu fiz essas análises. Aí, eu prefiro comprar de loteamento por causa do preço. Porque você tem dois dois vantagens. Você tem a vantagem do comercial. Você vai ganhar depois que você construir. E se você comprar de loteamento, você também ganha mais do que o normal na valorização. Na maioria das vezes, né? Porque, se você for comprar no outro bairro, já esteja formado, já esteja mais valorizado, talvez a valorização não se equipare ao loteamento. Tem alguns bairros que sobem muito. Ou então, de repente, acontece de construir um choque. Isso sempre influencia, né? Então, o plano diretor da cidade muda. E causa uma transformação. Mas, na maioria das vezes, a lógica é que o loteamento está mais barato, cresça mais na questão do investimento do que nos outros bairros. Então, por isso que eu escolhi um loteamento novo. E, nesse caso, por exemplo, nesse caso que eu pentei no vídeo do Rogério, eu peguei um... Nesse caso, tem outros casos. Nesse caso, eu comprei um loteamento que a prefeitura entregou casas do Minha Casa Minha Vida. que agora parece que o governo está querendo ver ele mesmo pegar. Então, isso é uma coisa que eu não concordo. É uma sacanagem, né? Eles têm os contatos, às vezes indicam para quem é amigo deles, porque essa área comercial do Minha Casa Minha Vida é como se fosse uma mina de ouro. Porque eles entregam lá duas, três mil casas e não tem estrutura comercial, né? Então, é só você fazer. Foi o que aconteceu. Eu tinha várias opções quando eu fui comprar esse especificamente. Aí, entre as várias opções, eu cheguei nesse, aí eu gostei. Aí eu fiz a minha análise, aí eu fui nas casas, fiz uma pesquisa também nas casas, e aí eu escolhi um terreno lá especificamente. Porque os que eu queria mesmo, assim, os principais, na verdade, da rotatória, não estavam disponíveis. Aí, eu peguei, assim, eu peguei a esquina da rotatória, virando, que é o primeiro de todos, né? Esse também eu não tinha pego, porque ele tinha uma pessoa, eu acho que era o secretário de um vereador que tinha pego ele. Aí, eu peguei a outra esquina aí. Como ele deixou, parece que ele desistiu da compra, eu fui lá e comprei. Entendeu? E esse é por isso. Então, eu escolhi, primeiro, uma área que já tem demanda para comércio, que é mais prático para eu alugar, né? E a área também vai valorizar muito. Então, assim, a minha preferência foi o loteamento, porque eu também ganho na valorização. Se você não fizer nada, você já ganha, né? Só na valorização. Perfeito, perfeito. Uma coisa interessante, na questão do loteamento, que o Roberto estava falando aqui, e que eu quero ressaltar, é que no loteamento, daqui a pouco, tu compra o terreno por 50 mil reais, por exemplo, e quando o loteamento ficar pronto, talvez tu já consiga vender esse terreno por 100 mil reais. Aí, vai depender de cada terreno, mas é normal ele ter uma certa valorização com o passar do tempo. E uma outra coisa interessante é, se tu tem um certo capital, ou tem condições de fazer um financiamento para fazer uma construção, seja comercial ou não, tu pode ainda agregar valor a esse terreno e vender ainda com um lucro maior. Que é o caso do Roberto, ele decidiu pegar esse terreno, filé que ele comprou, e ele decidiu construir sobre esse terreno cinco salas comerciais. É isso, né, Roberto? Isso, cinco pontos comerciais de 80 metros quadrados. Perfeito. Porque, na verdade, eu comprei dois na esquina, aí deu para fazer isso. Ah, entendi. Então, tu comprou dois terrenos nessa esquina, e aí está fazendo cinco salas comerciais de 80 metros quadrados. E quanto que foi, quanto que custou esses terrenos para ti? Quanto está custando essa construção? Mais ou menos esses valores aí, para o pessoal ter uma ideia. Só uma correção, um foi dois. É um terreno grande, que tem o tamanho de dois terrenos, né? O valor dele foi 220 mil, aproximadamente. O valor da construção vai ficar mais ou menos 200 mil reais, porque eu comecei e dei uma parada por causa de uns projetos na internet. Inclusive, eu parei tem um mês, mais ou menos, eu devo voltar, assim, julho, agosto, só vou voltar quando eu ajudar, finalizar um trabalho que eu estou fazendo junto com os meus alunos. Praticamente por isso, né? E é mais ou menos isso, uns 200 mil. E aí, no caso, tem a questão do burocrático, tipo, imposto de renda, essas coisas todas. Nessa área, eu não entro porque eu não entendo nada de contabilidade, dessa área, eu não entendo, sabe? Eu tenho medo até de falar a verdade. Aí, a contadora lá tem que conversar com ela, tem esse custo também, né? A gente tem que colocar. Se você for comprar um terreno comercial, se você fizer um planejamento muito bem feito, você vai ter quase certeza que você vai alugar ele e ganhar um dinheiro em determinado valor por mês. Então, algumas vezes, igual o Rafael falou, algumas vezes, se você tem capital, compensa você financiar o terreno e construir com o seu capital, ou até com outro capital, mas, assim, quanto menos empréstimo você fizer, melhor. Mas por quê? Porque não é um empréstimo que você está fazendo, é um investimento. Se você tiver certeza, ou então quase que certeza que você vai alugar e por um bom preço, compensa você pegar um dinheiro emprestado porque depois o aluguel vai pagar o seu investimento, vai ganhar um patrimônio aí na sua vida inteira. E na área de comércio, assim, é importante você fazer muitas análises, porque é onde as pessoas mais, assim, se ferram, mas também é onde você tem mais chances de ganhar dinheiro, tá? Imóveis, assim, imóveis em geral. Estou falando aqui, aqui é um programa de imóveis, eu falo só de comercial. Se vocês forem ver, nos últimos anos, as maiores empresas que pagaram dividendos no Brasil foram na área de imóveis, comerciais. Os shoppings no Brasil inteiro são imóveis comerciais. os caras que mexem com investimentos grandão aí do mundo inteiro, eles investem mais em imóveis comerciais, tá? E, às vezes, de luxo, igual até uma menina lá de Hong Kong, eu acho que ela tem vinte e tantos anos e ela tem imóveis de luxo, é uma bilionária, né? Então, praticamente, todo mundo que você imaginar que é bilionário no mundo, ele mexe com investimento em imóveis, viu? Então, a coisa é para vocês ficarem atentos, tá? Com certeza, com certeza. E tem também as pessoas que investem em ações de empresas, essas empresas também têm imóveis nos seus patrimônios, então, de uma forma ou outra, você está investindo em imóveis. Se você investe em títulos públicos, daqui a pouco, alguma coisa daqueles títulos públicos também tem algum lastro em imóveis, mas aqui eu não tenho tanta certeza do que eu estou falando, então, deixa quieto. Mas agora, Roberto, vamos... Deixa eu ver o que a gente vai falar. Até me perdi um pouco aqui. Vamos... Mas você tem razão, viu? Tem razão, né? De uma forma... É... No passado também é muito... Foi muito... Os imóveis, até no nome em inglês, por exemplo, para o mercado imobiliário, ele é real estate, é o... É o estado real, é o que realmente tem algum valor intrínseco em nossa grande sociedade. Então, se tudo... Se todo o nosso sistema financeiro colapsar de alguma forma, o real, o dólar, o ien, todos os tipos de moeda de alguma forma colapsar, os imóveis, as terras, de uma forma ou outra, elas mantêm o valor. Então, joias, terras, são ativos que o valor se mantém ali, por mais que tudo... Tudo colapse. Estou pegando aqui as minhas folhas para fazer a próxima pergunta aqui para o Gabriel. Para o Gabriel não, para o Roberto. Me perdi um pouquinho aqui. Vamos lá. Roberto, qual que é a tua intenção, então? Tu quer... Tu não vai vender esses imóveis, né? Tu vai deixar eles alugando. Se for isso mesmo, conta para nós se tu já tem interessados para alugar esse imóvel e por quanto que tu poderia alugar esses imóveis que tu está construindo sobre o terreno filé. O terreno filé é bom demais, viu? O terreno filé lá. Você tem que passar o curso, assim, a fórmula do terreno filé. Você tem que passar esse curso, viu? Porque se eu amo aí... É uma boa, é uma boa, vou pensar. Então, eu comprei eles para renda passiva, para aluguel, né? Eles vão render, assim que estiverem prontos, cinco dígitos por mês, cinco dígitos e acima de 10 mil reais, porque a média do aluguel lá, do que eu vi lá na região, a pesquisa que eu fiz, eu nem esperava que fosse isso, mas está sendo nessa média aí, para cinco pontos comerciais. na melhor área do bairro, na melhor região, que tem demanda para o comércio e tudo mais, essa média é acima de 10 mil por mês. E, se eu fosse vender, ele daria, assim, múltiplos, sete dígitos, passaria bem mais do que um milhão, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, se você entrar na área de vendas, ia passar muito disso. Ele já vale isso aí, porque eu parei a construção, mas quando eu voltar, falta pouca coisa para terminar, ele já vale bem mais do que isso, né? E aí, tem, nesse aí, esse primeiro que eu estou fazendo agora, que eu comprei, terreno lá, agora comecei a fazer, eu vou mexer com renda passiva. Tem um outro, um outro que eu devo fazer isso também, mas tem um outro que eu acho que eu vou pegar e o terreno está lá. Eu não sei se eu vou, estou na dúvida, se eu mexo com ele e vendo, estou pensando em fazer um ponto comercial ou alguma coisinha e vender, porque é uma área comercial, mas se você for mexer com venda, você, de repente, tem que explorar outras coisas, né? Às vezes, você pode fazer prédio e tudo mais, eu não entro muito nisso, porque não é minha área, sabe? Eu gosto, como é aluguel, fazer bem feito e mexer com aluguel, né? E aí, eu não me preocupar muito com reduzir custo para isso e aquilo, né? Tem que ter uma pessoa que entende dessa área, né? Mas também, como são terrenos bons, por exemplo, eu posso deixar parado para valorizar, tem dois deles lá que eu vou deixar parado e pronto, acabou, não vou mexer, né? Para não ter dor de cabeça nessa área. Então, assim, no momento inicial, eu quero fazer só esse e esperar um pouco, né? Ficar assim, porque eu trabalho muito em todas as áreas, aí eu vou dar muito mais atenção para minha filha, para minha esposa, para minha mãe, né? Para os meus irmãos e aí, só bem mais para frente, eu vou tentar. Por enquanto, eu vou só finalizar isso primeiro e vou mexer só com anuguel. Entendi, entendi. Show de bola. Então, só para deixar bem claro, então, construí, tu comprou um terreno bem localizado, que eu estou enfatizando que é um terreno filé e, de fato, é um terreno filé mesmo, porque tu escolheu ele de uma forma muito criteriosa e tu construiu cinco, está construindo, porque não está finalizado ainda, cinco salas comerciais, teve um custo total de mais ou menos uns 450, né? Vai ter um custo total de mais ou menos uns 450 mil para fazer essas construções e, ao deixar alugado, ele vai ter uma renda de mais de 10 mil reais por mês entrando ao fazer, por ter feito esse investimento. Então, é o que a gente chama de renda passiva. Então, se, por exemplo, os gastos do Roberto for menor do que 10 mil por mês e ele tiver esses imóveis alugados, ele vai ter uma certa liberdade financeira a ponto dele dizer se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu poderia parar porque os aluguéis pagam as minhas contas todas. Então, isso é uma das grandes metas que muitos investidores têm e eu parabenizo o Roberto por estar conquistando aí essa renda passiva alô, alô deu uma falha aqui mas, então, eu parabenizo o Roberto e a gente vai entrar agora, Roberto, numa fase da entrevista onde eu vou te fazer algumas perguntas finais e não vai ser tão focado na área de investimentos em imóveis e vamos lá, vamos fazer aqui a primeira pergunta. Qual foi o maior conselho que você já recebeu sendo isso bem amplo, pode pensar um pouquinho, qual foi o maior conselho que você já recebeu? Olha, é difícil, uma pergunta que eu nunca respondi e essas perguntas aí, né, que agora vem essas perguntas eu não tinha pensado nisso, mas eu vou direto pra minha mãe e pro meu pai porque a gente recebe muitos conselhos muitos na vida, né, assim, então aí o que acontece, eu quero privilegiar os meus pais, eu acredito que entre os conselhos que eles me deram, ser honesto, seria um conselho muito bom, eu acho que o conselho de estudar foi um dos melhores conselhos que eu tive na minha vida de acordo com a minha questão financeira e a minha história que não tinha condição, né, se eu não estudasse e aprendesse trabalhando, talvez eu não conseguiria conquistar o que eu conquistei hoje, assim, graças a Deus, e aí eu ajudo minha mãe e meu pai desde os sete anos e até hoje eu ajudo, né, e aí eu ajudo minha irmã, é assim, vou cesta básica porque ela precisa, aí, mas a questão do estudo foi muito importante pra mim, o estudo, ele pode envolver faculdade, eu comecei a fazer faculdade de cinema, tranquei, porque na época que eu fazia faculdade de cinema, o valor da energia lá da casa da minha mãe era o mesmo valor da faculdade, eu tive que trancar pra pagar a energia porque eu trabalhava, né, e tava meio apertado, aí eu voltei mais, mas a faculdade é importante, mas no meu caso foi mais eu correr atrás de estudar, de aprender, aprender trabalhando, né, trabalhava, estudava, sempre pegava uma coisa, eu pego, estudo, igual que você falou o negócio do terreno, eu comprei, fiz tudo isso, mas eu também baixei o plano diretor pra mim fazer algumas análises, pra verificar se eu tinha, e aquele lugar era o melhor, aí eu verifiquei o que a prefeitura tinha de planejamento pra aquela região, e aí eu cumpri o terreno, por exemplo, esse que eu comei aqui, a gente sempre conversou sobre ele, né, então a gente tem que estudar e ser dedicado também aos estudos e ao nosso projeto. Então, quando você for fazer alguma coisa, uma dica que eu também dou, o conselho que eu, um dos melhores conselhos foi esse, estude e se dedique, e quando você for fazer alguma coisa, tente, não apenas saber o que você tá fazendo, porque às vezes você pode saber, o que você pode estudar, isso aí tudo é importante, mas você tem que chegar ao ponto de dominar aquilo lá. Quando você chega ao ponto de dominar, aí você tá pronto pra ganhar dinheiro com qualquer coisa que você quiser na vida. Show de bola, excelentes conselhos, excelentes conselhos, eu concordo com tudo que tu disse, essa questão final de dominar, é aquela questão da maestria, de tu fazer algo por horas e horas e horas até que tu domine aquilo com uma profundidade muito grande. show de bola. Vamos pra segunda pergunta então, Roberto, que é assim, se você puder recomendar dois ou três livros, quais seriam e por quê? Os livros que eu li na maioria das vezes são livros assim, educativos, estudantes, são livros de educação, igual assim, Felipe Kotler, né, esses livros educativos, mas eu vou agora procurar livros de motivação e de literatura. o primeiro livro que eu li na vida é que eu tinha uns 15 anos, não, é uns 15 anos, para lembrar o nome, ah, lembrei, eu trabalhava numa emissora de televisão, tinha 16 anos, trabalhei três anos nessa emissora, afiliado do SBT. Aí tem um rapaz lá dentro que era um auditor que indicou o livro que eu achei fantástico, que é o homem que calculava. No meu caso, é um livro que eu achei interessante porque é um homem que ele começou pobre e ele se tornou uma pessoa muito rica no seu tempo e utilizando a matemática para isso. Então ele conseguiu ter estratégias, dar dicas para a pessoa segurar o dinheiro, ser uma pessoa poupadora. Então, assim, é um livro muito bom, chama O Homem que Calculava. Talvez você até tenha visto esse livro, já tenha lido, é fantástico. E aí, como ele mistura um pouco dessa questão de fantasia, de literatura, com uma coisa mais real, ele é muito fácil de ler. E aí, Pai Rico, Pai Pobre é um excelente livro que eu indico para todas as pessoas lerem. E aí, se eu for indicar outros livros agora, eu vou indicar a área de cinema, que eu só leio livro de cinema, praticamente. Não, mas tá bom assim, tá bom assim, temos dois livros aí já, O Homem que Calculava. O Homem que Calculava que, na minha opinião, é o melhor. E por quê? É bem genérico, sabe? É um livro para ajudar as pessoas. Qualquer pessoa que pegar vai conseguir ler esse livro. Agora, na minha área, por exemplo, de cinema, em Teoria das Cores, que é um livro muito bom, às vezes até ajuda, ajuda as pessoas em todas as áreas, né? Sim, sim. Show de bola, show de bola. Vamos, então, para a próxima pergunta aqui, que é o seguinte. Qual derrota ou aparente derrota levou você a um posterior sucesso? Então, na nossa vida de empreendedor, de investidor, a gente acaba tentando coisas que nem sempre dão certa. Tem alguma derrota que já aconteceu contigo que mais tarde veio a ser um trampolim para o seu sucesso? Olha, no meu caso, eu já tive muitas derrotas, muitas derrotas e muitas vitórias, né? Eu acredito que tem uma coisa que aconteceu que, assim, eu nunca tinha pensado, nunca tinha falado para ninguém isso aqui, eu vou falar aqui agora, né? Eu, 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 teve uma época que eu comecei a estudar para concurso, né? Eu pensei em fazer concurso para trabalhar na minha área de marketing e design gráfico. Aí eu fiz, estudei, parei, tem um tempão, depois eu voltei, aí saiu o concurso do Senado Federal, o concurso lá do Senado Federal. Aí nesse concurso do Senado Federal eu era para trabalhar na área de gráfica do Senado Federal, ser designer gráfico do Senado Federal e o salário lá é 20 mil reais, é um salário bom, a gente olha também pelo salário e aí eu comecei a estudar muito para esse concurso. Eu sempre trabalhei com gráfica, na área, marketing, mas o que é? Porque o salário é imbatível, né? E é garantido, tem uma estabilidade, uma certa estabilidade. Aí eu comecei a estudar. Aí eu estudei para esse concurso muito, muito, estudei muito. Aí eu fiz a prova, aí na prova tinha 16 vagas, eu acho que eu fui na posição 20. Eu fiquei dois pontos do décimo sexto, né? Do décimo sexto. Eu já vou contar a história, só me relembra qual foi a pergunta para eu linkar com você. Claro, claro. Qual foi a derrota, ou a aparente derrota que mais tarde te levou para um sucesso? Levou para um sucesso. Então, é isso aí. E eu perdi, foi a derrota. Aí o que acontece? Nesse concurso, surgiram um monte de coisa sobre o problema que teve na administração do concurso. Ela tinha sido escolhida de um dia para o outro. Aí teve gente que relatou, lá, que era funcionário do próprio Senado, relatou que ela deu o cursinho preparatório para os funcionários terceirizados. O Senado, nem sei se é verdade, mas teve gente que falou isso. Teve pessoas que foram presas porque tinham divulgado o gabarito, tinham roubado o gabarito e vendido o gabarito. Então, esse concurso, assim, é o que passou na notícia, eu não estou afirmando. Estou falando que aconteceu tudo isso e, na época, eu fiquei, assim, até meio, assim, contrariado. Foi uma derrota que eu perdi, mas se a gente for analisar todos esses pontos, ah, também outra coisa, se eu não me engano, anulou, mais ou menos, da minha prova, anulou 20% das questões. Entendeu? Então, isso, na verdade, isso sim, foi uma quantidade grande de questões anuladas e que arrebenta qualquer um. Você pode influenciar muito no resultado. Aí, aconteceu uma coisa, eu pensei assim, nossa, eu quero passar nesse concurso, vai ter outro daqui a dois anos, né? Aí, eu tenho três opções, a primeira é chorar e reclamar, né? Eu podia chorar e reclamar pra todo mundo, igual chegar aqui agora e meter o pau, né? Na FGV e todo mundo. É a primeira coisa que vem, realmente a gente fica indignado com algumas coisas que acontecem por aí. Essa é a primeira coisa, chorar e reclamar, meter o pau em todo mundo. A segunda coisa é desistir, nunca mais pensar em estudar. E a terceira coisa é tentar de novo. Só que aí, pra mim, tentar de novo, eu descobri que a única forma de eu passar no concurso, nesse caso do concurso, era isso que eu falei pra você agora há pouco, é se eu estudasse, mas se eu dominasse. Então, por exemplo, um dia, eles poderiam, não foi isso que aconteceu, mas vamos supor que a pessoa pode, a roube, ela faça o concurso e tenha roubo, tenha venda de gabarito, tenha anulação da prova, pode ter qualquer coisa. Se você dominar o assunto, você vai passar por cima de tudo. Então, foi uma derrota que, na verdade, me tornou uma pessoa mais, assim, dedicada em algumas coisas. Porque depois disso, eu já era dedicado, mas eu se tornei mais linda. Então, por exemplo, eu fui comprar o terreno, quando eu comprei, esse aprendizado que eu tive durante a etapa de estudo, depois eu já estudava muito, mas eu comecei a pegar livro, juntava 3, 4, 5, 6, negócio alto, assim, livro de 200, 300 páginas, 400 páginas, livro de português, eu judei 10, 20 vezes, aí eu acabei que foi em 2011, aí eu fiz outros concursos, passei nos concursos, cheguei a tirar 90, tal, porque eu dominei, eu cheguei ao ponto de dominar. Hoje eu nem mexo mais com português, mas eu fazia o português assim, conjunção, os sintaxes da oração, a gente foi muito tempo sem mexer, né? Então, foi onde eu descobri, teve bastante coisa, se você quiser vencer, você tem que dominar mesmo, não adianta você enxergar o ponto de estudar e ser muito bom, ou então ser excelente, você tem que chegar ao ponto de saber mais do que o professor que está corrigindo. Então, por exemplo, teve um concurso que eu fiz depois de dois anos, e na hora que eu lia a resposta que eles tinham colocado, eu sabia que estava errado, você nem precisa procurar o recurso, você faz o recurso na hora, né? E aí, praticamente, tudo que eu faço, eu faço, eu tento estudar o ponto de dominar, né? Atender o máximo possível, e faço, assim, bem feito, né? Está me vendo aí, né? E faço bem feito para tentar ter um resultado positivo. Então, eu tento fazer como se fosse a pessoa que mais dominasse aquilo na vida. Então, esse negócio foi uma coisa muito importante, quase tudo que eu fazia, eu fazia bem feito, mas depois disso, eu comecei a fazer muito melhor, né? Entendi, entendi, show de bola. Muito massa, muito massa a sua história, Roberto, ela mostra bem, assim, essa determinação que tu teve muito mais depois de ter aquela derrota e levou posteriormente a tu conseguir passar, então, no próximo concurso e dominar muito mais as matérias ali para o concurso. Vamos para a nossa próxima pergunta que é o seguinte, imagina que eu te dou um telefone e que do outro lado da linha está o Roberto quando ele tinha 15 anos de idade. O que você diria hoje para o Roberto dos 15 anos de idade, quais conselhos tu poderia dar para ele? Se pudesse dar um conselho apenas, que conselho seria esse? Rapaz, é muito difícil. Para essa resposta se tornar rápida, curta e grossa, eu ia chegar no Roberto e falar assim, Roberto, foca na internet, que é onde eu trabalho hoje em dia e onde eu tenho muitos resultados. E hoje, muitas pessoas estão ficando ricas com a internet, estão tendo muitos resultados com a internet, eu ia falar, Roberto, tudo que você for fazer, você tenta focar na internet, faça tudo que você for fazer, faça focado na internet e estude muito bem a internet, porque quem mexe com a internet tem bons resultados. Show de bola, show de bola, ótima dica, eu estou aqui na internet, então concordo muito contigo e vamos para a nossa próxima dica, então, para a nossa próxima pergunta, Roberto, que é o seguinte, na verdade, a nossa última pergunta aqui, antes da gente finalizar, que é assim, imagina que algo terrível aconteceu e que você perdeu tudo que você tinha, o que você faria, quais são os passos que tu daria para recuperar, para recomeçar e para reconstruir esse patrimônio ou esse patamar que tu chegou hoje em dia? Olha, se eu perdesse tudo e fosse começar do zero, eu ia começar pela coisa mais básica que demorou um pouco para eu aprender e que eu já tinha aprendido isso há muito tempo, porque teve uma época que eu estava trabalhando na, essa já era uma filiada da Band, defendendo campanha comercial para a Band, eu fiz um curso com o Ibope, isso tem uns 15 anos mais ou menos, então eu já sabia, só que eu não sabia o ponto da importância que é uma coisa chamada público-alvo para um negócio, então se eu fosse começar hoje, eu ia largar tudo, ia pensar primeiro no meu público-alvo, o que ele precisa, entendeu? E aí, independente da área que eu fosse trabalhar, se eu fosse trabalhar com internet, se eu fosse montar uma padaria, se eu fosse trabalhar de repente até trabalhar para empresas, o meu público-alvo é um empresário e o público-alvo na empresa, então se eu for trabalhando em uma empresa, eu tenho que entender o que é o público-alvo daquela empresa para me tentar ajudar mais a empresa, né? Então eu ia, a primeira coisa que eu ia fazer é analisar um público-alvo específico e pensando nesse público-alvo, eu ia resolver soluções para esse público-alvo, eu ia montar o meu negócio, não ia trabalhar para os outros, né? Eu tentei fazer um curso, passei, mas eu não entrei porque trabalhar para mim é muito melhor do que trabalhar até esse público-alvo, então eu ia pegar um público-alvo, o mais importante é o público-alvo, porque isso é o mais importante de tudo. Aí, baseado nele, eu ia pensar em quais soluções que seriam importantes para ele, quais são as soluções, os problemas que ele tem, né? E arrumar uma solução para esse problema e aí eu ia montar um negócio baseado no que ele mais precisa, então em alguma das coisas que ele precisa, né? Montei o negócio, tenho o público-alvo, aí eu ia entrar na parte de divulgação, que é o que a maioria das pessoas não fazem e é a parte mais importante de quem está começando. Por exemplo, o ponto comercial está na parte de divulgação, tá? Então, eu ia tentar descobrir o que é que vai fazer com que eu atinja esse público-alvo. Se eu for montar uma padaria, o ponto comercial vai ser o meu marketing mais importante, juntamente, por e forma, o produto. Se eu for montar um açaí, a entrega também é importante, né? Então, a entrega, a divulgação e tudo mais. Então, eu ia procurar saber quem é o meu público-alvo, resolver um problema para ele e fazer uma forma, trabalhar todas as formas de divulgações possíveis para atingir esse público-alvo. Então, muitas vezes, pode ser internet, pode ser panfleto, pode ser um anúncio no ônibus, revista, jornal, tudo funciona. Depende de, por exemplo, qual que é o índice que o seu público-alvo mais acessa. Então, através disso, você atinge e vende para eles. Roberto, foi muito bom ter a tua presença aqui nessa entrevista. Quero ressaltar aqui para o pessoal que o Roberto, ele tem outras empresas, ele tem outros negócios que não é focado em imóveis e ele foi levantando capital através desses negócios para fazer as compras dos terrenos filés e fazer construções para deixar esses imóveis alugando. É uma estratégia muito boa para você que quer montar uma série de ativos e quer obter renda passiva através desses passivos, desses ativos com renda passiva. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui. Se quiser deixar um recado final para quem está nos ouvindo agora, se quiser deixar o teu e-mail também para que alguém queira entrar em contato contigo, diz como é que eles podem te encontrar e aí depois a gente dá um tchau. Tá certo, pessoal. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é que vocês corram atrás dos sonhos, vocês corram atrás do objetivo que vocês têm na vida e se dediquem ao máximo para que vocês entendam muito sobre um assunto, para que esse assunto e esse negócio te traga e traga muitos resultados para que você possa investir na sua família e tudo mais. Eu te dou uma dica para você que está começando, que corra atrás do seu sonho e trabalho porque tudo na vida dá dinheiro, tá? Por exemplo, você pegar um bairro que a prefeitura entregou duas mil casas que não tenha muro, o cara que não tenha as casas não tem muro, o cara que montar uma loja de material de construção, ele fica milionário no primeiro ano. O cara que montar uma serralheria pode ser no fundo de casa, ele fica milionário no primeiro ano. Por quê? Porque são, vamos supor, cinco mil casas que não tem portão. Cinco mil vezes mil reais um portão, por exemplo, dá cinco milhões, né? Então, tudo na vida dá dinheiro, você só tem que trabalhar bem e aprender bem os seus clientes para que você tenha bons resultados. E não esquecer da família, porque muitas pessoas se empolgam, entendeu? Você começa a mexer com o negócio, tem gente que é empolgada com, por exemplo, evento social, a pessoa quer ir em um evento, quer ir em uma festa, e aí, às vezes, a empolgação é muito grande, e aí você, de repente, você vai perder o foco, você vai ficar muito focado naquilo, eu te aconselho de você sempre lembrar da sua família, dar atenção para a sua família e montar um negócio pensando em ajudar as pessoas. Essa é a dica. E se vocês quiserem me achar, o meu canal chama Coreodral Fácil. Aí, se quiser comentar alguma coisa lá, mas aí é mais para quem trabalha com a área de design, se algum designer gráfico, alguma pessoa, alguma mãe quer montar um negócio em casa, na área de artesanato, estiver vendo esse vídeo, aí vocês podem entrar lá no meu canal, porque o canal foi feito para você. A gente chama Coreodral Fácil. Certo, pessoal? E obrigado, Rafael, brigadão pela entrevista, sucesso para você, e vamos em frente. Com certeza, com certeza, vamos em frente. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Roberto. Foi realmente muito valiosa aqui as informações que a gente passou e a tua história também como um todo. É uma história que inspira muito as pessoas e a minha intenção maior aqui é poder inspirar quem está nos ouvindo agora a tomar aí alguns passos, a ter um pouco mais de coragem para fazer os seus sonhos cada vez mais realidade. com essas histórias e estratégias e dicas que a gente consegue abordar aqui em uma entrevista como essa. Mas, então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa entrevista, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. Vai lá no canal do Roberto para dar um oi para ele por lá, para ver os vídeos que ele postou por lá. E, por fim, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu que possa se interessar por esse assunto. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Roberto. E até mais. Valeu, obrigado. Obrigado.